O lançamento foi no auditório da Associação de Municípios do Noroeste de Santa Catarina. Presentes o prefeito, deputados, secretários e demais autoridades municipais. No pacote de investimentos estão contempladas cinco ações. A Escola Básica Municipal Santa Maria Gorete com mais de 6 mil metros quadrados, 24 salas de aula de 15 milhões. A obra da nova escola terá abertura do processo licitatório em 1º de junho. O ginásio esportivo Monteiro Lobato, de 10 milhões, recursos próprios, terá abertura do processo licitatório em 3 de junho. A quadra de grama sintética da Escola Cora Carolina, a ordem de serviço, foi assinada na manhã desta quinta-feira. O programa Ilumina a Cidade Jardim e o programa Asfalto Novo. Recurso próprio de asfalto, onde estaremos investindo aproximadamente 2 milhões e meio de reais, totalizando 100 quadras de asfalto, 100 quadras pavimentadas aqui em São Lourenço. Além disso, obras importantes como de LED, na infraestrutura urbana. Nós vamos, infraestrutura urbana e rural, na sede do distrito, nós vamos estar colocando LED em todo o município. Aproximadamente 90% de São Lourenço do Oeste será de LED, gerando economia, gerando a primeira conta superavitária aqui de São Lourenço. O pacote anunciado é de 30 milhões. 3 milhões de financiamento e 27 milhões de recursos próprios de São Lourenço do Oeste, do povo que trabalha, que luta e que nós estamos transformando em benefício a toda a comunidade. O prefeito Rafael Calef pede que as empresas vencedoras das licitações contratem pessoas de São Lourenço do Oeste para trabalhar nas obras, para movimentar o comércio e a economia do município.